A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estava ansioso demais para trazer esse conteúdo aí para vocês. Que querendo ou não, é um projeto que está demorando muito para fazer. Perto de um projeto comum que sai aí dentro de algumas semanas. Esse projeto da C14 Laranja que está vindo. Meu, muito brabo! E agora eu vou mostrar para vocês aí a parte da caçamba. Vamos atualizar tudo aí, fazendo a parte da estrutura, a parte da frente. Tudo como que ficou a parte mecânica dela. Meu, está top demais! É um dos projetos mais insano aí que eu já montei, que envolve muita estrutura. Eu quero compartilhar cada detalhe disso com vocês. Então, bora acompanhar! E agora eu vou mostrar para vocês. E aí, mano? Sai ou não sai? Vixe, nossa, hein? A cabeça está sendo até fumaça. Vamos explicar para a galera o que está rolando aqui, mano. Eu tenho que contornar. Desse lado aí, dá para você ter uma ideia. Esse é o paralama. Tem que vir aqui o cano. Fazer o contorno do pneu para o paralama parar em cima. Essa borda, nós vamos diminuir. Ela vai vir para cima aqui. Então, ela tem que apoiar por cima da madeira. Então, nós vamos ter que vir aqui, olha, com a cana. Contornar tudo isso lá, até chegar lá. E pôr as travessas para vir parafusando a madeira. Uma aqui no meio. Porque vai ter duas madeiras. E o X. Ah, é para isso que tem a dobradição ali. Ah, é, garotizão. Isso aqui foi uma ideia do próprio dono, Marquinho. Que ele ia vendo na internet umas caminhonetes da Gringa. Que os caras fazem essa parada de erguer aqui para ver a parte de baixo. Então, a gente fez para erguer. Vamos ver se a gente põe um amantecedorzinho para segurar. É que agora está leve, mas olha como as madeiras estão pesadas. Vamos ver quanto que vai segurar o amantecedor. Porque aí você chega no rolê. Ah, como que fica a parte de baixo e tal. Você vê aqui, olha. Larga aberto, entendeu? É, e o pessoal vai ver a parte das peças aqui que fez o trampo do chassi. Aqui ainda vai dar acabamento para baixo na caçamba, enfim. Galera, isso aqui é tudo provisório. Então, a gente colocou só para erguer o carro. É para cima, na verdade. Aquele bloco central vai dentro. Vamos mostrar já ali como que está. Aqui vamos fazer um trampo aqui no canto para a boca do tanque. Alguma coisa em alumínio bem top. Ligado a mangueira aqui embaixo para ligar no tanque. E aí o tanque permanece. Acabou tudo, a gente vai terminar de pintar o tanque, pintar a caçamba por baixo. É, aqui dentro, chega aí, olha, para vocês verem. A parte da central, a parte do chaco mesmo, da cabine, olha. Fez até uma madeirinha já ali, né? Olha, essa madeira. Vai aqui o amplificador que estava solto. Vai a central aqui, onde estão esses furos. E os relés do compressor aqui também. E aqui, a cerejinha do bolo, né? Vocês estão ligados. E a gente já até comprou um corvinho. Da corra do banco. Para fazer a madeirinha lá. Por isso que é igual. Então, top. A gente já vai encapar, fazer ligação. E terminando essa parte aqui. Feito isso aqui, já era. A parte mecânica está toda pronta. A instalação, o mangueiramento está tudo pronto. É esse acabamento aqui, que está meio feião, assim, olhando por cima. Ah, está... Está bruto, né, mano? É, você vai ver que louco que vai ficar, vai acabar a estrutura. Aqui vai fechar uma madeira... Vai uma tábua também, né? Vai fechadinho. Não vai vir nada lá para baixo. Vai ficar massa, mano. Então, vamos meter marcha, porque tem a parte da... Você quer falar já sobre o acabamento da madeira? Ah, sim, também. Esqueci. A madeira vai ser feita na resina epóxi. Então, vai ser passada a resina. Lixar a resina na hora que ela secar. Porque a resina deixa grosso. Então, vai ficar parecendo ter um vidro em cima da madeira. E depois que secar a resina, vai lixar ela e vai passar um verniz automotivo. Que dá até para lixar e polir ele. Depois vai ficar parecendo ter um vidro por cima da madeira. A madeira anda nervosa. Olha uma centoneirinha de alumínio para ligar uma na outra. Isso aqui vai ser como se fosse a divisão das madeiras. Aí vai vir outra tábua aqui. Vai ficar tipo ripadinho, né? Vai. Isso aqui vai ficar monstro demais. Vai. E assim que terminar essa parte aqui, nós vamos pegar na outra C14. Não vamos mostrar muito não, mas tem peça pra caramba que chegou. Tem bastante novidade, né? Tem um vídeo falando sobre ela, ó. Tudo que chegou, as rodas de caminhão. Dá um spoiler aí, já mostra lá. Não, tá aqui atrás. Aqui, ó. As rodas de caminhão já chegou, tá montado. Enfim, peça pra cromadora. Deu mais de mil parafuso e arruela. Conexão. Deu mais de mil peça pra cromar. Tá tudo ali cromado. Agora a gente vai começar a fazer a montagem do chassi. Pra colocar motor, câmbio, enfim. Tem muita coisa pra fazer nele lá, hein? Então a gente já vai terminar a nossa parte aqui pra ir pra outra oficina terminar. Agora aqui. Breve, mas muito breve. Essa altura. Então vamos meter margem porque eu tô ansioso pra ver esse negócio pronto. E é isso. Vai acompanhando aí. Tchau. 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 Galera, vamos mostrar aqui como é que ficou pra vocês já toda a estrutura montada da caçamba. E assim, faltam alguns detalhezinhos que vai ficar pro próximo vídeo, que vai ser a finalização total do projeto, com as madeiras já envernizadas, a gente cortou tudo, vocês viram aí na take. Fez aquela estrutura de metalom, madeira, o alumínio, os tanques de ar, tá tudo fixo, porém, vai as chapas do hardline que eu mandei fazer. Na corte laser que vai prender aqui nas tampas, pra pôr o bloco no meio, enfim, vai ficar pro próximo vídeo. E o último, que vai ser, meu, o último da saga, da novela. Aqui, ó, vou mostrar como que ficou. Ó, fechadinho, fiz uma madeira aqui também, com a cantoneira, pra, meu, o acabamento ficar inteiro. Aqui ainda vai mais um acabamento nas laterais. Então, assim, é justamente essa finalização que vai faltar de acabamento só. Ela já ergue, abaixa, anda, meu. Até levou pro evento, é, né? Confortável. Até a gente terminou a parte da madeira, teve um evento no fim de semana aí, de carro antigo, do deles lá. Londrina Classic Show, então, meu, a gente já levou ela pro evento, já assombrou todo mundo lá com ela. Desse jeito mesmo, e a gente trouxe pra finalizar. Eu vou erguer aqui, ó. Finalizada essa parte da estrutura aqui, levanta. Mas não é manual, assim? Não. Isso aqui tá provisório, né? Deixa eu fechar essa tampa aqui. Não sei se é isso. No vídeo deu pra imaginar a tampa ali, mano. É o seguinte. Essa tampa, é do tanque essa tampa, né? É. Essa tampa aí vai ser a tampa do tanque. Que louco, mano. Que agora já me... Deixa eu só prender aqui pra não cair no pé. Ó, seguinte. Aqui a gente vai fazer a adaptação da boca do tanque, ó. É uma peça de alumínio. Que ela gira aqui, ó. Olha que louco. Ela fica embutidinha. Ó. Vai ficar embutida. É... Ah, mas André, toda vez que abastecer, vai ter que ficar morrendo de erguer isso aí. Nós vamos instalar um pistão a ar. Que vai ali na frente. E vai ter um dispositivo aqui pra você erguer. Então, por exemplo. Chegou num evento, você vai apertar aqui no ar. E vai erguer a tampa toda, né? Então, vai ser finalizada ainda aqui a pintura. Pode ver que tá tudo na cor de metal ainda. Das madeiras e tal. Fazer a instalação dos pistões. Ali embaixo vai e tá... A gente colocou provisório. Aquele cilindro, aquele compressor pra poder ir no evento. E nós vamos tirar e montar dois compressores. Lá embaixo. Com iluminaçãozinha e tal. E a parte de cima é o hardline com o bloco. Agora vem a parte de acabamento, né? É acabamento. Só que... Cara, olha isso. Não sei se vai melhorar essa luz, mas... Não, mas dá pra ver. Olha a instalação, como que ficou das barras, do diferencial, as bolsas de ar aqui. Cara, ficou impecável. O sensor. Dá pra ver o sensorzinho lá na barra? Que top, né? Ficou top demais. Cardan, duplo, enfim. No decorrer dos vídeos... Ah, esses detalhezinhos, viu? É, isso aí é o suporte pra apoiar a tampa aqui. O batente da tampa. É, um batente. E aqui ainda acho que vai uma chapa que eu vou desenvolver tampando o tanque com os recortes. Só com o buraco da boca pra abastecer. O paralama tá vindo do corte laser junto com as peças do hardline. Então a gente vai terminar o paralama, os acabamentos aqui. Cara, o próximo vídeo eu tenho certeza que vai ser... Meu, soco na nuca. Porque, mano, esse projeto aqui tá ficando diferente de tudo que a gente já viu, né, cara? Mano, aonde a gente vai? Todo mundo que vem aqui e vê o carro fica maravilhado. Eu vou ser sincero. Isso aqui pra mim é um projeto nível da gringa, que você só vê lá fora, né, velho? Normalmente lá, os americanos mesmo, tem muita caminhonete dessa montada aqui, já é mais difícil. Tem as top aí no Brasil, mas são poucas. Então é raridade você ver um projeto completo desse, né? A lata dela, pra quem todo mundo, todo mundo pergunta... André, vai pintar, como é que é, tá assim? Então, esse é o estilo dela mesmo, tá? Esse estilo, invernizado por cima, né, velho? Tá invernizado, ó o brilho que tá dando aqui, ó, no reflexo. Ela foi lixada só... Foi intencional, né? Estilo hot look, a lata vai ficar assim, lixadona, e o que que vai ficar zero? A interna, caçamba e roda. Olha a interninha dela. Que impecável que tá. Mano, e lá na frente, caixa de roda, como é que ficou lá? Vamos lá. Esse. Maravilha. Pega melhor com a porta do meu carro. Não, não tem nem comparação. A gente fez... Eu não sei se nós conseguimos mostrar tudo nos outros vídeos, fazendo aí o agregado e tal. Só que nós vamos mostrar com detalhes, galera. Aquilo ali, só dá uma mostradinha rapidinha ali, ó. Aquilo ali foi feito exatamente o mesmo trabalho que foi feito aqui. E como tá sem a carroceria, nós vamos mostrar todos os detalhes desse chassi aí pra vocês. Então vocês já vão ter uma noção de como que ficou a parte da mecânica. Foi colocada uma bateriona top aqui, grandona, pra aguentar, né? Compressor e tal. Para a lama. Cortado. Porque não há hipótese de manter original, né? O pneu é muito grande. E o Marquinho, acho que vai deixar assim mesmo, aparecendo. Ficou bem feitinho, ó. Bem... As peças, tudo pintadinho. A capa de roda desse carro é de lata, né? É tudo lata, ó. E aqui também tem a máquina de... Do capô. Então, por exemplo, se a gente fosse fechar, ia ter que contornar ela aqui. Não ia conseguir fazer um negócio 100%. Uma caixa fechando ali, sem ter que mudar alguma coisa na máquina do capô. Então, vai ficar abertinho. A gente vai colocar uma borrachinha em volta ali do corte. Só pra dar um acabamentinho. E é isso. Ah, mas se andar na chuva... Cara, isso aqui não vai ficar andando na chuva. A não ser que... Se tiver num evento e choveu, tem que ir embora. É a chuva que vai pegar. Porque um carro desse é o carro do rolê, entendeu? Não é pra ficar roletando aí no dia a dia. E se precisar andar na chuva, vai andar também. Vai chegar em casa, vai bater uma água aqui, vai lavar. Ah, ele crocou. A altura dela, galera... Eu ia perguntar. Dá pra descer mais essa aqui anteira? Dá. Só que daí tem que fazer um trampo no agregado. Fazer um recorte nele pra embutir ele no chassi. Ou fazer um outro agregado pra suspensão ali. Inclusive, a ME Custom, que forneceu a parte do cenote. Ali da parte de trás ali, suporte das bolsas, tudo. É um kit com four link que vem da ME Custom. Então, ele tem as peças também pra dianteira. Pra ficar retinho mesmo, enterrar. Só que daí muda tudo, né? Na dianteira. Deixa eu dar um... Pra galera entender. No vídeo, mano, não aparece perguntas assim. A diferença na altura. Vamos mostrar aqui, ó. É que como a gente fez aquele cilindro provisório, precisa dos dois tanques de ar pra ela erguer na altura total dela. Com um só, ele demora pra erguer. Mas vamos colocar aqui, ó. A transeta dela só não anda legal assim, com o escapamento pegando no chão, né? Pior. Se não... Chega mais perto. Ó, essa aí é a altura que... Eu acho que ela veio dessa altura pra nós. Um pouquinho a coisa mais alta ali. É a altura que ela já andava na mola. Então, tipo, ela roda de boa. Eu fui nessa altura, né? Com ela pro evento. Acho que até mais baixo. Foi mais baixo. Mais baixo, né? Acho que foi assim, ó. E a traseira você trava igual a brincando. Cara, roda de boa. A única coisa que pegou foi o escape no chão, porque nós não meximos no escape. A gente só cortou a parte que saía na lateral aqui, e ele ainda tá solto. Então o escape foi meio pegando no chão, vai ter que refazer a parte do escapamento. Só que, cara, olha a altura que anda. Confortável. Parece que é a original. Com metade da roda pra dentro. Ela ergue mais. Então, assim que estiver pronto, no próximo vídeo, eu vou mostrar as alturas que ela ficou certinha. Mas segura essa zero aí, ó. Caramba. Paralama, parafuso. Ficou sensacional. Mano, depois que a galera tá vendo no vídeo aqui, vou dar um spoiler. A Kombi. Kombi do Danilo Cres. O que você tem que ser da Kombi? A Kombi vai lá no vídeo. Nós vamos falar tudo da Kombi lá no vídeo. E eu vou falar pra você. Até ano que vem, meu cabelo acaba de branquear. Com esses projetos. Eu tenho certeza. Só isso que eu vou falar pra você. E a bandeira do Low Family Car Festival. Bem lembrado. Esse evento era um sonho que nós tínhamos de fazer há muito tempo, galera. Mas é muitos anos mesmo. E a gente conseguiu fazer a primeira edição em julho. Junho? Julho, né? 3 de julho, eu acho. Deste ano de 2022. E nós pensamos que nem ia conseguir fazer a segunda edição esse ano, mas vai ser agora no dia 3 de dezembro, sábado à noite. Evento noturno pra vocês. Com exposição de carro antigo, customizado. Os carros baixos que a gente monta. Carros de drift, caminhão, assim como foi na primeira edição. Show de welling. Show de welling. Os meninos mandam muito na moto. Cara, no primeiro evento a galera ficou encantada. Os meninos vão fazer um show de welling lá. Nervoso. E o evento com o drift, galera. Os carros de drift andando. Vai ser um pouco diferente do primeiro evento agora. A gente modificou algumas coisinhas pra ficar ainda melhor. e se eu fosse você, eu ia. Porque, cara, vai estar sensacional. O evento lá na parte do welling. A gente vai fazer umas apresentações com os carros de drift lá também. Vai ter uma surpresa. Eu posso falar? Não. Não? Eu tô pensando nela aqui, mas vai lhe dar pra falar. Então eu falo o seguinte, ó. Aqui na descrição tá os links das nossas redes sociais, inclusive do evento, que é Low Family Car Festival. que é ficar muito ralo. Um abraço. E aí E aí e aí e aí Tchau, tchau.